MADEIRA 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 Madeira, linda Madeira, Madeira é a nossa terra Madeira, linda Madeira, Madeira é a dojavim Cada vez está, és um incanto sem fim És um incanto sem fim Olai, olai, oléla Madeira, linda Madeira, Madeira é a nossa terra Madeira, linda Madeira És a ilha mais querida que o nosso Portugal tem Que o nosso Portugal tem Olai, olari, oléla Madeira, linda Madeira, Madeira é a nossa terra Madeira, linda Madeira, Madeira é a dojavim Cada vez está, és um incanto sem fim És um incanto sem fim Olai, 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 oléla Madeira, linda Madeira, Madeira, Madeira Madeira é a nossa terra Madeira, linda Madeira, linda Madeira Adeira é as pequeninas Rodeada pelo mar Tu és terras são tão lindas Que faz o sol te encantar Que faz o sol te encantar Que faz o sol te encantar